Fala Vascaíno! Fala Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Meu amigo, minha amiga, você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, faça parte desta família, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho para vocês receberem as notificações e peço a gentileza de cada um de vocês para se inscrever lá no canal alternativo Aceita Vascaína. O link ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Meus amigos, vamos lá, sem enrolação, a gente vai falar muito aqui sobre a final da Copa América, a situação lá das taças na Kombi ainda está dando o que falar. A gente vai falar aqui sobre a abertura aí de uma comissão de sindicância, vamos falar muito aqui sobre a série B, o jogo envolvendo Vasco da Gama e Coritiba. Vamos falar sobre a situação da política, ontem a gente teve uma informação de bastidores aí na ação dos Templários, a gente vai passar para vocês e vamos falar aqui sobre a situação de reforços, perfeito? Alguns sites aí apontando a possível contratação do Hernandes e também aí do Luan, vamos falar muito sobre isso, nos acompanhem até o final. Vamos começar aqui pela Copa América, que papelão a seleção brasileira fez ontem no Maracanã, não é verdade pessoal? Acho que o futebol brasileiro aí passa por uma crise enorme, enquanto a CBF pensar no seu próprio umbigo e esquecer dos clubes vai ser assim dessa forma. Infelizmente o Brasil perdeu um título, título que seria muito importante para a gente ir com moral aí para a Copa do Mundo, mas fazer o que né? Os argentinos tiraram onda aqui no Rio de Janeiro. Com relação a situação aí dos grupos políticos aí no Vasco da Gama, a galera não encarou muito bem essa situação aí das taças lá na Kombi. E vai ter uma abertura de sindicância aí para ser investigado todo o processo de logística aí, não vai acabar em pizza. Essa informação veio hoje do Globo Esporte, certo? Então a gente terá uma abertura de sindicância para poder apurar se existe algum VP envolvido nessa história ou algum funcionário. Vamos aguardar aí, espero que não acabe em pizza, certo? Com relação a situação aí da Série B, as nossas atenções estão voltadas aí para a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco na terça-feira, às 21h30, vai enfrentar a equipe do Coritiba. O Vasco venceu as duas últimas partidas, o Vasco vencendo essa partida aí contra o Coritiba. Tem uma probabilidade imensa de entrar aí no G4, caso Sampaio Corrêa ou CRB venham a derrapar. Bom, a gente tomou conhecimento ontem que Vasco da Gama e CSA e Vasco e Náutico, as duas próximas rodadas, após o jogo contra o Coritiba, terá a transmissão aí da Rede Globo de televisão. Certo, pessoal? E o grande destaque de ontem foi a possibilidade aí de Germancano desfalcar o Vasco da Gama na partida contra o Coritiba. Germancano tem indícios aí que está sentindo desgaste físico, vem numa batida muito grande e pode ser poupado. O atleta pode ficar aqui no Rio de Janeiro e não pode viajar aí pra Coritiba. Perfeito? Bom, pessoal, com relação à situação aqui envolvendo a política do Vasco. Ontem a gente teve uma informação aí de bastidores, porque a gente fica se perguntando por que o Camilo Rullieri está demorando tanto aí pra poder dar essa decisão. E a gente teve uma informação, obviamente, que é no campo aí das especulações, de que o processo lá do Dr. Paulo Roberto, onde ele está pra ser impedido ou não, esse processo aí está demorando bastante. O último andamento dele foi no mês de junho e é o seguinte, é ele que está atrasando. O Dr. Paulo Roberto já está com essa sentença pronta, indícios muito fortes aí, mas aguarda toda essa situação ser resolvida com relação ao seu impedimento ou não. A gente tomou conhecimento também que o Camilo Rullieri quer dar essas decisões aí de forma sistemática. São três decisões que ele tem que dar com relação ao impedimento do Paulo Roberto, com relação aí àquela liminar que foi proferida pela desembargadora de plantão e também envolvendo aí a relatoria do processo. Então tem três decisões pra ele dar, ele espera aí esse processo do impedimento aí do Dr. Paulo Roberto ser saneado pelo cartório, pra que a gente possa aí verdadeiramente ter uma sentença em primeiro grau. Certo? Aí vocês tiram as conclusões de vocês. Bom, a gente teve uma informação lá do site torcedores.com falando aí sobre a questão de reforços aí no Vasco da Gama. O Vasco da Gama está no mercado, ainda ontem a gente falou que o Vasco da Gama sondou os jogadores aí do Grêmio e a gente hoje vem trazer essa notícia lá do site torcedores.com. Bom, com relação ao Hernandes, que é um jogador aí que está lá no São Paulo, um jogador que oscila muito no banco de reserva, na equipe titular, e esse jogador estaria descontente aí com a reserva. E três clubes da Série A, segundo o site torcedores.com, que é o Bahia Esporte e Santos, estaria interessado nele, além do Vasco da Gama, o clube da Série B. A favor do Vasco estaria aí a boa relação que o Pássaro tem com o empresário dele e também o fato do Pássaro conhecer bem lá a equipe do São Paulo. Eles falaram também sobre uma compensação financeira que o Vasco tem a receber aí com relação à ida do Benítez para o São Paulo e pode ser aí que a gente veja o Hernandes aí no Vasco da Gama. Bom, com relação à situação aqui do Luan, o Luan, um atleta aí que está lá no Japão, um atleta que está lá na segunda divisão e parece que vai dar caldo aí essa negociação. O Luan está descontente lá, a esposa do Luan fazendo uma pressão aí para o atleta deixar o Japão e o jogador de 30 anos, o Meia, pode aparecer aí no Vasco da Gama. A gente apurou, realmente esse jogador, ele foi oferecido ao Vasco. Lembrando que toda essa situação aí, a do Luan, envolve um contrato de produtividade e a situação aí do Hernandes é um salário aí que o São Paulo dividiria aí com o Vasco da Gama. Perfeito? Muito obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai da Vasco. Valeu!